Como foi que a minha unha? Essa unha Como é a nossa? Não Caralho, vai pro povo Olha as unhas é um lobo vei cachorro tinha aliado um lobo é um lobo foi com qualquer pessoa é só que ele vai fazer um lobo é 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 muito bonito encontrar esse coco para a casa. Olha só o que você está dizendo. Que bom que eu tenho aqui, que você vai ser claro. Muito obrigado. Muito amável a tua parte. Obrigado.